Oi gente tudo bem com vocês gente vou mostrar para vocês como funciona como limpa é as coisas com esse último do caseiro que eu fiz né que está aí no canal que foi o vídeo que eu fiz recentemente né aqui é ele tá aqui num a garrafa de 12 litros ainda porque eu não consegui achar uma garrafinha para colocar então eu vou eu vou me descer bem o pano e vou passar ali umas portas do meu armário ali tá bem suja que é a porta do armário da minha pia tá vou mostrar para vocês agora gente então tá aí as portas do armário todas manchadas né porque aqui é porta de armário de balcão de pia a gente tá lavando a louça tapinhas de sabão de gordura estão todas engorduradas manchadas como vocês estão não sei se a gente vai ver no vídeo né mas eu queria que sim e agora gente eu vou eu vou colocar aqui ó eu vou ensocar bem esse pano pano para as coisas já limpei a geladeira com ele hoje ó aqui é o multi-use que eu fiz caseiro gente tá no canal aí recentemente vamos me descer bem aqui o pano e vou passar nas portas do armário vamos ver se vai limpar gente porque a geladeira já limpou já que a geladeira hoje ficou bem limpinha melhor que de mercado esse multi-use caseiro eu gostei muito limpe a geladeira hoje ficou bem limpinha gente gente quem tá gravando para mim é meu esposo Reginaldo quero que eu confirmo com vocês aí se está realmente limpando tá limpando tá limpando verdadeiramente tá ficando bem ó tá tirando toda a sujeira já e tá por dentro também olha gente esse multi-use gente está aí no canal fiz agora recentemente viu agora voltei fazendo um vídeo para vocês ver como ele limpa que não precisa você estar comprando multi-use caro e mercado assim que a gente pode fazer em casa né com bem pouquinho material tá aqui a trajeta de fogo se for ficando alguma sujeirinha vai me ensinar aí gente não também tá bagunça aqui fazer uma faxina nesse armário eu só tô limpando por fora para vocês verem tá como ele limpa de verdade esse esse beijo desenculturante caseiro e aí pessoal tá limpinho ó tem a porta a porta que já foi limpa né tem a outra que ainda tá suja mas com a frente tá dando pra ver tudo direitinho olha gente tô limpando aqui a gaveta indo ó tudo cheio de gordura porque como aqui é balcão de pia aí cai muita gordura né sabão essas coisas e ele dizem gordura tudo gente olha que maravilha e aí as gavetas já tá limpa vendo gente que multi-use maravilhoso vocês não precisam para o mercado não fazer pode fazer até para vender gente aqui e agora só me para que sabe que você não manda para ver esse lado tá esse aqui tá podre mostra aqui olha gente e sabe como tá suja olha mostra aqui ó isso aqui gente é é negócio de estudo na gente passa o certificador e cai aqui bem as vezes a pica né eu não estiravam e assim beijo ó eu só não já sei é só na base você deixa casa ele olha só e aí ó e aí 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 ó E aí, gente, essa aqui tá suja, né? O lado de lá ficou bem limpinho, Reginaldo. Mostra lá o lado que eu limpei. Se saiu toda mancha. Olha lá se saiu. Pronto, esse lado aqui já tá perfeito. Tudo limpinho, ó. E tava cheio de suco de goiaba agarrado, gente. Com um bocado de sujeira aí. Pra impor tranquilo e calmo. Então, gente, olha como ficou. Depois que eu limpei com o veja caseiro. Que a gente fez aqui no canal, gente. Desse gordurante, né? Um multi-use caseiro que a gente fez aqui. Olha como ficou limpinho o armário. Que tava imundo. Tá vendo? Eu também limpei a geladeira hoje. Mostra aí a geladeira. Pronto. A geladeira também tá... A geladeira tava... Há muito tempo, gente. Eu tava sem limpar a geladeira. Porque eu tava doente, né? Tava com Covid. Então tava muito sujo. Tava cheio de coelho, aquela gordura, sabe? Olha como ficou com o veja. Tava cheio com o nosso veja caseiro. Desilheurante. Olha, gente. Dá até pra vender esse veja, tá, gente? Isso que você quer fazer pra vender, pra usar. Muito bom. Muito bem. Tá aprovado. O veja da Silvânia. Obrigado.